Pessoal, sigam doando, por favor. Aqui o barco estava cheio, agora a gente conseguiu distribuir para sair daqui de Amauá e tem aproximadamente 40 habitantes que estão aqui nesse momento. A água está passando na metade das portas, nas paredes, está no motor e a gente precisa muito de ajuda. Sigam doando que a gente vai seguir fazendo um trabalho bem legal.